Pediu pro seu pai narrar alguma coisa ou não? Não. Não. Você também não sabia fazer nada direito, né? Ele ia narrar o quê? O menino ia jogar bola, só golfe que sabia, mas aí se negou a jogar... Você tem quanto de altura, mano? 1,90? Não, 1,80. 1,80? Não, 1,80 tem eu, velho. Você é maior do que eu? Não, não é, não. Não. Depende. E o Kaká, ele tem quanto de altura? Ele é alto. É alto, né? Por isso que será que ele não foi pra Fórmula 1? Porque parecia que seu pai queria ter alguém ali na Fórmula 1, né, cara? Difícil chegar na Fórmula 1, hein? Tem que ser pequeno, né, mano? É uma coisa... Não, além disso também o piloto tem que ter 1,70, 1,75. Cara, tem 20 pilotos na Fórmula 1. E todo piloto de carro quer ir pra Fórmula 1. Imagina quantos não são. E são só 20. E me falaram agora... Eu não sei, posso falar uma merda. 20 mundo, né, cara? A gente fica ouvindo... Agora o piloto que entra é o cara que já tem que vir com 30 milhões de dólares pra equipe. Que é o piloto chinês que tem lá. A família... É, não é mais que nem antigamente, por exemplo, que o Ayrton entrou pelo talento. Uma coisa que eu sempre penso que eu fico bolado que nunca conheci o Ayrton, mano. É uma... Puta, cara. E ele é pro Cacá, pro papá, pros meus irmãos mais velhos. Ele expuntiu. Ele era o melhor amigo do meu pai. Caramba, jura? Eles conheceram? Ele era o melhor amigo do meu pai. É... Mano, é... Eu nem tenho noção do que... Eu tenho o melhor amigo. Como todos nós. Imagina você ter que narrar a morte do seu melhor amigo. Nossa. Meu Deus, olha. É tenso. E... Isso aconteceu antes de eu nascer, né? Então... Você é de 98? Sou de 2001. Nossa, tô bem de conta. O rolo foi em 94, né? Foi em 94. É, acho que foi em 94. E... Meu irmão, o Leo, tinha acabado de nascer. Ele nasceu esse ano. Ahn... 94. Então, tipo, eu nunca conheci... Eu nunca consegui conhecer. Isso é meio... Isso é uma coisa que você queria ter vivido, né? É. E, tipo... É que faz parte da sua família, como você falou, né? Ele era um tio pros seus irmãos, né? Uhum. Mas você tem esse sentimento porque, assim, é... O nome dele vem muito à tona. O cara é... Comenta muito. Pô, o cara é uma lenda, né? Sim. Ayrton Senna, Guga, são pessoas que a gente pega e a gente fala como referência dos... Salva... Tipo, os heróis nacionais do esporte, né, velho? Sim. E o Ayrton... Eu lembro que eu acordava de manhã, como o Senna não era nascido, né? Eu acordava de manhã e eu morava em Santana, Zona Norte. Ou seja, eu morava na Zona Norte. E o Ayrton é de Santana. E eu morava num condomínio que ficava, tipo, meio que em cima no Morro de Santana. Então, quando ele fez o prédio dele, ele... Tipo, sempre... Tipo, a família dele chegava de helicóptero e parava lá. Eu lembro que no fatídico dia que aconteceu, tipo, o helicóptero parou lá. Acho que a família se reuniu. E era aniversário da minha mãe, dia do trabalhador, dia 1º de maio. A gente tem o... É... Um carro do Ayrton, né? Lá em casa, Londrina. Ah, aquele que tem na casa de vocês é do Ayrton? É do... Ai, esqueci. Mas ele fez uma... Ele construiu pra gente e distribuiu pra família, acho, do Ayrton. E deu uma pra gente também. Meu Deus, que da hora. E... E eles eram muito... Tem foto lá em casa, é... É... Dos dois, né? De uma lancha e meus irmãos novinhos. Ahm... Mas você vê o... O atual campeão não. Mas não, né? Mas o Hamilton, por exemplo. Acabei de ver que vocês tem uma bola do Wilson ali. Acabei de perceber. Ahm... Ele... O herói dele é o Ayrton. Então, tipo, não importa, mano. Ele é uma... O legado dele tá aí. Né? Acho que nunca vai... Não, acho que não também, velho. Já chegou a ouvir seu pai narrando ele? Os títulos, mano? Já, já. Incrível, né? Arrepia também. Emociona. Ayrton. Mano, eu... Assim... Eu nunca fui fã de Fórmula 1. Mas meu pai... Meu pai é falecido. Tem 15... Vai fazer 15 anos que meu pai faleceu. Mas o que eu lembro de Fórmula 1, que nem quando aconteceu, eu tinha 14 anos. E... Pô, eu lembro assim. Era um esporte que unia eu e meu pai. Eu sou corintiano, meu pai também era. O Corinthians, o Corinthians, unia a gente. E a Fórmula 1, que hoje... Assim... Não sei nem quem tá correndo. Mas a última notícia que eu tive foi que acho que o Lewis Hamilton levantou a bandeira do Brasil em homenagem ao Senna. Você... É só uma coisa que sai da bolha que eu ouço falar. Mas isso... Isso é o esporte, né mano? Une as pessoas. Une... É... Uma das coisas que meu pai mais fala é... Esporte é uma das coisas mais importantes do mundo. Porque... É... Te ensina como lidar com a vida. Junta você com pessoas. E... E eu sou de uma família que... Pô, meu pai era atleta. Ele jogava basquete. Os meus dois irmãos. É... Pô, meu... O meu... O Cacá é... É... Acho que só três ou quatro pilotos brasileiros que ganharam o Mônaco. E ele é um. Ele ganhou em uma outra... Ah, também ele tava de shit, né? Ele morou lá, velho. Desculpa, não... Não, ele não morou lá, não. Ele não morou lá. O Cacá não? Não, era só eu e o Leonardo. O irmão mais velho, mas é o mais novo. Aham. Exceto eu. Aham... Minha mãe fazia educação física também. Tipo, todo mundo é atleta. Todo mundo ligado. E eu... Eu... Poderia ser... Jogar golf, mas eu não joguei. Mas eu tenho essa... Mentalidade de... De... Atleta. Engraçado. A gente tava nos Estados Unidos alguns dias atrás. Antes de eu vir, a gente tava jogando mini golf. Eu sou muito competitivo. Aí eu começo... Ai... O jeito que eu lido também com direção em filme é muito... É... 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 É muito... Com mente de... 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 De competição de esporte também. Tipo, antes de começar... Antes de começar, eu junto todo mundo. Como se fosse num... Num vestiário. E começo a... Sabe? Vamos lá. Exato, é. Motivacional. Motivacional, é. Então, o sangue atleta tá em mim mesmo que eu não faça... Mesmo que eu não seja atleta. É... Isso é muito legal. Esporte... É... Eu lembro... Às vezes era corrida de madrugada. Porque os horários... Aí tinha meu pai... Às vezes eu acordava. Meu pai três da manhã indo ver corrida. Aí eu sentava lá com ele. Nem entendia direito. Só perguntava... O Senna tá onde? Porque a verdade é essa, cara. O brasileiro se apaixonou em Fórmula 1 por causa do Senna, cara. Porque era o cara... O único cara que a gente já teve. Vai... Sem minisprezar os outros, né? Teve outros grandes corredores. Mas assim... O Senna... Pô, era o cara que... Você falava... Cara, a gente tem chance de ganhar todo... Toda corrida por causa do cara. Aquela corrida que ele tava em Interlagos que o... A marcha ali deu erro. Primeiro e quarta. E ele teve que segurar que ele não conseguia sentir os braços depois. Ele não conseguia levantar o troféu. Os sacrifícios que ele fazia dentro daquele carro, é... É... E assim... Todo mundo... Todo mundo quando relacionava muito, velho. Galvão e o Senna, assim... Era... Era muito relacionado, né? E na época nem tinha tanto internet. Não tinha internet igual até agora que... Era mais pela TV, pelas notícias. Todo mundo já sabia mesmo. E eu imagino... Sem essa exposição, eu já sabia. Imagina que se fosse hoje, cara... Nossa Senhora. Como nesse absurdo a coisa, né? É uma... É, né? Seu pai deve até me emocionar, né? Até hoje, acho que quando rola, emociona, né? Teve uma... Imagina que dá... Agora eu tô brisando na carreira já do Luca, né? Imagina você fazendo documentário sobre o Senna, velho. É... Tem um documentário... É... Na Netflix, acho que tá até... Senna. É... Mas... Eu gosto... Eu gosto de filme. Então fazer um filme... Mas aí você ia falar que eu falei que ele deve... Nossa! É isso que você ia falar que eu falei que ele deve emocionar até hoje? Você falou que tem uma... Ah... Ah... Deixa pra lá. É, não posso... Ainda não pode ir. Não, deixa pra lá. Ainda... Ai, meu coração... Ainda, ainda não. Já, já. Não, não, faz parte. Deixa rolar.